Olá pessoal, eu sei que seja uma vida mais um vídeo de 10, até canal maravilhoso, já vendo que o cenário mudou, estou aqui na minha casa de praia, mas mesmo assim não deixo de gravar vídeos para 6, então, como vocês viram no título do vídeo, este vídeo é assim um assunto do caraças, mesmo, importante, porque o título já diz tudo, mas tem que assistir este vídeo. Estou a ser interrompida, ok, foram assim lá, pessoal, este vídeo é sobre o abandono de animais, porque é um vídeo assim, porque eu acho importante, mas antes de começar o vídeo é na descrição do vídeo no Instagram, para estes vídeos.animais, no nosso Tik Tok, quero que o censo faria, e deixar o like, subscrever-se aqui embaixo para chegarmos a 100, 100 subscritores, sabem o que é que é 100? Sem subscritores, eu faço uma mega festa, e mudo a vinheta do canal, pode ser, ficamos quites? A vinheta, aquela, tararara, a vinheta, vocês sabem o que é que é vinheta, então, a vinheta, mudava a vinheta, só quando chegarmos a 100 subscritores, é que muda a vinheta, é uma meta. Bom, pessoal, então vamos lá começar o vídeo depois da vinheta. Pessoal, estou falando aqui, que eu não sei por onde é que vou começar neste assunto, é assim, pessoal. Vocês sabem que há milhões de animais abandonados nas ruas, milhões, tanto cães como gatos. Eu podia ajudar todos, podia não, eu podia ajudar todos, se eu conseguisse, gente, se eu não consigo ajudar todos, eu ajudo-lhes pelos poços, estão perto de mim, é cá. E assim, o Bolinha só morreu a tripulado porque ele foi abandonado, ou porque a família dele foi abandonada, porque ele nasceu na rua, não interessa. Mas, só lhe aconteceu isso porque ele estava na rua, porque ele foi vítima do abandono. E isso custa, com tantos outros animais que acontece isso também, gente, e eu me pego, então assim, eu me pego, uma bolinha. Para quem não sabe, ele morreu na segunda-feira, dia da criança, dia 1 de junho, hoje é dia 6. E foi isso, pessoal, o que aconteceu no dia da criança, não era o que ter acontecido, isto é a mesma história o que aconteceu, para quem não sabe o que é o Bolinha, o Bolinha era o meu gato da rua que eu alimentava, mas bom, não é disso que eu estou aqui a falar. Pessoal, se vocês conseguirem ajudar as ondas a resgatar, se vocês conseguirem resgatar um animal, se vocês conseguirem dar comida, meter uma lata de papel, façam-no. Estão a ajudar um ser vivo, enquanto ele está vivo, porque pode acabar assim, muito rápido. Vocês podem voltar lá e nunca mais ver aquele animal como foi que o Bolinha fez. Pelo dia, ele sempre fugiu dos carros, e aquele dia não conseguiu fugir. Então, ajudem, ajudem os animais animados, porque eles são vítimas da maldade humana. O ser humano é muito mau com os animais, já tenho reparado nisso. São as poucas as 51 pessoas que estão neste canal a assistir-me, ou menos, ou mais, mas são poucas as pessoas que estão subscritas no meu canal e que me seguem no Instagram. Ou seja, são muito poucas as pessoas que gostam de animais e que realmente se importam com os animais e que realmente cuidam deles como se fossem um membro da família. Portanto, o ser humano tão mau assim, que atropela os animais, envenena os animais, arranca as unhas aos animais, prende-lhes coisas, como eu vi o Bolinha presa às coisas, com um papelão. Tipo, gente, não cabe na cabeça de ninguém a maldade humana para com os animais. Então, o que eu vim dizer aqui é, ajudem as ondas a resgatar. Se puderem adotar, adotem. Adotem muito, pessoal, adotem muito. Porque eu já lotei de gatos e de cães o meu máximo, mas outros animais eu pretendo ainda ajudar muitos outros animais. Conto, pássaros, coelhos, ruidores em geral. E eu pretendo mesmo ajudar a gente, porque eu não vou compactuar com essa gente que é tão má para os animais, não vou mesmo. E este vídeo é mais sério, porque eu sinto que é necessário fazer estes vídeos mais sérios. E por isso é que eu quero que o Bata Views, porque precisam de assistir vocês. As pessoas precisam, às vezes o ser humano precisa de ser alertado e avisado sobre os erros que está a cometer. E eu também sei ficar séria. Porque isto aqui incomoda, me incomoda muito. Aqui está um rio de gatos na minha casa de praia. Está um rio de gatos. Está um bespo. Estão as rias que estão dois pretos. Está mais um cinzento. E mais quantos que andam por aí espalhados na nossa área de residência. Gente, a gente dá a comer, mas eu sei que nós, tão poucos, não somos suficientes para salvar estes gatos. Há um preto e branco também, seis gatos aqui. Que a gente tem estado a alimentar, quando vemos aqui no inverno, não vimos muito no verão demais. Aqui moram gente, também dá a comer a eles, mas eu sinto que nós somos poucos. Eu tenho um certo sufoco. Porque nós somos muito poucos acertados animais. E isto nunca vai acabar, porque as pessoas vão abandonar, vão matar, vão atropelar, vão envenenar. E nós do outro lado, estamos a dar comida, a salvar e depois sofremos que o animal desapareceu, morreu à frente da nossa casa. Enfim gente, é um negócio que nunca para de ser discutido. Mas o que eu queria alertar aqui era, adotem. Se conseguirem, ajudem as ongs a dar comida. Doem comida para as ongs. Eu não faço isso porque eu não posso. Mal alimentos da rua, porque eu já tenho dois gatos que gastam dinheiro. E então... E então... Gente, sem dúvida nenhuma, ajudem. Ajudem até o animal da frente da vossa casa. Ajudem, ajudem, enquanto podem. O que puderem dar. Restos de comida, paté, comida de mar, sei lá. Ajudem pessoal, ajudem. Vim aqui fazer um apelo real. Porque os animais estão a precisar. Há muitos animais abandonados. Há muitos animais perdidos. Há muitos animais mortos. Vítimas do abandono, entendem? Então... É preciso ajudar-nos, doar-nos comida para os ongs, adotar-nos, alimentar-nos, cuidar-nos e não matar pessoal. Eita pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar muito o like para eu saber que vocês ajudam neste canal. O like ajuda-me a saber que vocês gostam. Se inscrever para a gente alcançar 100 inscritos. Seguir-me no Instagram para as vezes espantam demais. Para as vezes espantam demais. E no TikTok eu meto lá coisas bastante vez em quando. Porque vocês também não me seguem mais, entendeu? Então tem que seguir. É que acessaria, é que acessaria no TikTok. Então pessoal, nos falamos no próximo vídeo. Beijo! 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 Tchau! 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 Obrigado.